Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars E galera, no vídeo de hoje eu estarei mostrando pra vocês como eram os Brawlers antigamente A gente já tem um vídeo desse aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem E cada um não tem assistido ainda, tá? Que é muito interessante a gente tá trazendo essa comparação Como eles eram e como eles estão agora, tá bom? A diferença é muito grande pra alguns Brawlers, nem tão grande assim pra outros, né? Mas no geral costuma ser grande e ser muito positiva Graças a esse crescimento que o Brawl Stars teve, né? Graças ao nosso apoio também como jogadores Ele foi crescendo, se desenvolvendo, né? Com compras que a gente vai fazendo, com todo apoio que ele tem Ele acaba tendo mais recursos e assim vai remodelando os Brawlers, os mapas E enfim galera, o Brawl Stars está muito melhor do que estava antigamente na época do lançamento global Logicamente, né? A tendência é realmente crescer Esse jogo ainda está aí online, né? Porque deu certo e tá crescendo cada vez mais E hoje a gente vai trazer a comparação com outros Brawlers Como eu falei, a gente já trouxe um vídeo sobre isso, né? Vai estar aqui nos cards, tá? Mas fica aí ligado que a gente vai comparar outros Brawlers no vídeo de hoje, tá bom? Já vai deixando aí o seu like e se inscreve no canal caso seja novo por aqui Então sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo Então bora lá rapaziada! Iniciando aqui com o Dynamite, né? O Dynamite aqui era meio estranho, o álcool dele era todo vermelho a partir do olho dele É como se fosse realmente uma lente ali, que ele estivesse tapando seus olhos E a lente fosse toda vermelha, eu achei que isso dava um ar de muito malvado pro Dynamite, né? Ele não tinha aquela... Como é esse negócio que tá iluminando, né? E ele como mineiro, ele precisa realmente disso Esse capacete aí Com essa parte que ilumina Pra ele poder ver onde ele tá pisando, né? As Dynamites eram azuis, tá? Então acho que faz mais sentido da forma que está hoje mesmo Se a gente for analisar aí no geral Tirando a barba dele, que tá muito aí... Não sei, né? Tá muito reta, eu acho Tudo muito junto Antigamente tinha a separação do bigode com a barba, né? Tirando esse fato aí que ele tá muito quadradão a barba Eu acho que melhorou bastante, né? Não tem nem comparação, galera Tanto a questão da coloração, como também o formato Ele tinha até um dente de ouro antigamente, ó Percebi isso agora E hoje não dá, ainda tá mais no estilo Realmente aquele vovô, né? Antigamente tinha aquele olhar meu de malvado, na minha opinião Ok? Então nem se compara, né? Vamos lá pro próximo É a Pan, galera A Pan sofreu uma alteração muito boa também Ela tem uma massa agora no cabelo, né? E eu achei também... A torreta dela mudou demais, galera Antigamente era só uma bola, né? Com as partes... Mais ou menos o que vai acontecer com a Jessie, tá? Vocês vão ver também que a Jessie Era bem parecida aí O modelo, né? Assim de torreta Que tinha as perninhas bem fininhas assim E tinha, no caso, a parte de cima Que é a torreta da Pan aí Máscara, melhorou e muito E até a tatuagem dela mudou, né? A tatuagem dela aqui era... Preta, assim Com o coração no meio Eu não sei bem dizer o que era esse desenho aí É como se fosse uma engrenagem, né? Uma engrenagem com o coração no meio É porque ela é uma peça de parafusos, né? Ela é uma construtora aí E hoje ela tem esse símbolo aqui, ó No colar, né, galera? Então ficou muito da hora Ela ganhou luvas Ficou sensacional realmente essa alteração E também a torreta dela melhorou demais, né? Então bora lá pro próximo, galera Que é a Jessie E se a gente for observar É a torreta dela, ó Como alterou, tá vendo? Como eu tinha falado pra vocês Era naquele mesmo estilo Das patas, né? Das perninhas Da torreta da Pan também Até porque a Jessie É uma filha da Pan Ok? E a gente vê aí no geral Com certeza melhorou demais Né? Mas a torreta também mudou bastante E melhorou muito mesmo, né? Hoje a Jessie tem até aquele óculos Aqui em cima do chapéu Ela nunca coloca esse óculos É interessante E nenhuma das skins Nenhuma animação Ela coloca o óculos Né? Mas enfim Tá aí a Jessie melhorou pra caramba também, né? E o próximo é o povo, galera Eu quis fazer essa skin do povo branco Porque é a skin mais falada Que trouxe alteração aí E que realmente melhorou e muito Né? A gente vê que antigamente Era no estilo mais básico mesmo, né? Era o casaco aí roxo Né? Parecia mais um skin de 30 gemas Pra ser sincero Né? Com relação a skin padrão dele Mas hoje realmente tá sensacional Ele tem um tapa-údio aí Ele é coberto de ouro É como se fosse um povo rico, né? O povo aí cheio dos ouros E é isso aí Melhorou bastante também Essa skin do povo Na verdade O povo foi todo remodelado, né? Tanto a skin padrão dele Como essa skin de povo branco Só não o povo fênix Que já é uma skin sensacional E que não precisou de tanta alteração assim Ok? Vamos lá para o próximo Que é o povo Se a gente for observar o povo Melhorou bastante também, né? Ele tinha Eu acho que antigamente O broxar tinha muito esse estilo Meio quadrado aí As formas bem certas, né? Até a animação Era bem diferente do que é hoje A gente sabe que hoje ele tem bastante recurso Para realmente investir nessa área Dos brawlers também, né? Essa questão de brawlers 3D As animações 3D Que veio após o lançamento global Que eles começaram a agitar essas questões Por isso hoje tem tanto detalhamento Nos meus brawlers, né? Tem esses efeitos aí 3D Que faz a impressão realmente Que a gente tá vendo Uma imagem mais bem feita mesmo, tá bom? Então um pouco também melhorou bastante Mas não foi tanto assim, né? Nem brawlers que eram bem feios mesmo Olha o Spike aí Como era, ó O Spike era tipo uma coloração só Ele todinho, né? Tem uma parte meia branca, tal Para trazer aquele efeito, né? Mas hoje, galera Nem se compara Até as marquinhas que ele tem na bochecha Os olhos e a boca dele É bem mais escura, né? O efeito, assim Como se fosse dos lábios, né? Digamos assim Que não é lábio, né? Que ele é um cacto Mas a gente tá vendo aí Nessa skin Sakura, né? Cara, sensacional Com a roupinha dele aí Rosa com detalhe verde Antigamente era uma coloração só A gente vê como realmente mudou E tem riqueza de detalhes, né? Essas skins, tá bom? E agora a gente vê assim, ó O Spike normal, né? Até nessa skin do Spike A skin tradicional dele A gente vê que é bem diferente, galera Realmente essa questão de 3G Que trouxe aí um incremento Para esse brawler, né? Então realmente melhorou bastante Foi mais ou menos o que aconteceu Com a skin Sakura dele Nessa skin de 82 Que é muito bonita Não tem muito o que alterar aí Com relação a mudança antiga Para a atual E agora o bobo, galera O bobo foi, na verdade, remodelado Pouco depois Eu acho que quase um ano depois De lançamento global Ele foi remodelado, né? A gente vê que o formato Da parte de baixo dele Era meio estranho, né? Meu triangular Bem estranho ali E trouxe uma alteração Que ficou muito boa, né? O bobo que tem esse estilo aí De cara da natureza, né? Protetor aí da natureza E ele até é filósofo, né? As falas dele É bem filodóficas Eu acho que ficou bem interessante também Apesar dele não estar Bem com o óculos Que ele tinha antigamente, né? Ele ficou com a marquinha aqui Eu não sei se é Por conta do chapéu que ele usa Que ele fica com a sombra Ou se realmente é pintado, né? Mas ficou sensacional também Essa alteração até hoje Eu acho que não tem nenhuma alteração Assim que a gente recrame tanto Ok? Vamos lá pra próxima Cara, essa skin era ridícula Ela não era feia O bobo era muito feio nessa skin, cara Na minha opinião Essa skin Vink hoje É ou a melhor Ou a segunda melhor do bobo, né? Tem a skin também Rei Bárbaro Que foi uma skin gratuita Que eu acho que desvaloriza um pouquinho A skin ser gratuita Algumas pessoas não dão tanto valor Já que todo mundo tem, né? Mas essa skin Vink também É sensacional Assim como a Rei Bárbaro Daí a gente vê como Trouxe uma alteração Muito boa pra ela O nariz dele era muito estranho, né? Era muito grande Era rosado Aí tem essa parte aí Desse Visse aí no nariz, né, galera? E até o símbolo aqui Do Do De caveira No cinto dele Sei lá, era meio estranho Era muito grande Até o cabelo dele Era ridículo, galera Hoje não Tá bem feito agora o cabelo, né? Agora tá realmente Aquele tufão aqui na frente Na verdade Mas a barba dele Eu acho que trouxe também Um creme muito bom É uma barba realmente divina Essa barba de lenhador Na verdade Ele tem dois brincos Na orelha agora também Eu acho que melhorou Bastante essa skin O que torna ela hoje A melhor Ou uma das melhores skins Do grupo Ok, galera? Vamos lá para o próximo Que é o ex-primo Bom Falando um pouquinho Sobre a skin antiga Não era tão feia, tá? Essa skin até Que era Boa, né? Digamos assim Mas não valia 150 gemas Vamos ser sinceros, né? Mas hoje realmente Vale 150 Eu acabei comprando ela Na promoção por 79 Mas se a gente for olhar Essa skin hoje, galera Muito bem feita O meu primo hoje Como ele é um brawler Que fica sem camisa, né? Nas suas skins Ainda dá para ver Até o detalhe agora Do 3D que tem, né? Na parte aqui do peitoral dele É a marquinha E até o cinto dele Agora de ouro Eu acho que a distribuição Agora está correta De ouro Muito ouro E até a máscara dele Tem o símbolo de fogo Ok? Então muito melhor Do que a antiga A skin antiga, né? Até a parte aqui Da capa dele, galera Não tem nem comparação A skin atual Com a skin antiga Apesar que Nessa skin De rei dele Ele não era tão feio Ele era feio sim Nessa skin aqui, cara Essa skin Ele rudo Cara Eu lembro Essa skin Se eu não me engano Era 30 gemas Na época que era Dessa forma aí E cara Era muito feio, mano Ó o gente De ouro-prima Até urgente Hoje Por esse efeito 3D Minimiza um pouquinho Mas antigamente Eu acho que ficava muito feio O olhar dele aí Vermelho A coloração não batia Eu acho que era muito feio Essa skin Eu achava muito feio Considerando Muito feio Essa skin antiga dele Mas quando fizeram Essa remodelação Ficou Show de bola, galera Realmente ficou bonita Essa skin E hoje vale as 80 gemas Na verdade Ela fica até em promoção É o que eu costumo falar aqui Melhor do que você comprar Uma skin de 30 gemas É melhor você aguardar Uma promoção Do skin de 80 gemas Que muitas vezes Fica por 39 Então você vai pagar 9 gemas a mais Por uma skin que vale muito mais a pena Dependendo do lógico Do seu gosto Se você queria por exemplo Uma skin do Mr. P Não tem de 80 gemas Tem de 30 E é bem feito É legal Então você compra Mas na minha opinião Vale mais a pena Você aguardar um pouquinho Uma promoção da skin de 80 Que você quer E vai lá e compra Bom galera Então esse foi o vídeo de hoje Esses são os brawlers Que eu queria mostrar pra vocês Logicamente se você não encontrou O brawler que você queria ver Nesse vídeo Vai lá assistir o outro vídeo Pra ver se você encontra No outro tem até a skin do Morty A skin padrão do Morty Que eu acho sensacional Que eu gostaria muito Que ele voltasse Porque ele era meio denturso Eu achava ele engraçado Né Mas entre as skins assim As mais feias Que eu acho desse vídeo Eram a Elほど E também a do Bull Vink Né galera Então eu acho que trouxe Grande alteração E tá melhorando cada vez mais O brawler charge Tá avançando Tá crescendo E trazendo aí Algumas coisas Incrementos Né Que vai de certa forma Melhorando a performance Do jogo Apesar dos bugs Que a gente tem Apesar do problema De conexão Que muitas vezes a gente encontra Mas a questão assim Visual Tá melhorando Cada vez mais E a tendência aqui Avança Tá bom Graças a dar o nosso apoio Também tá Peço a você que também Me apoia Deixando aí o seu like E se inscreve no canal Caso é novo por aqui E eu agradeço Desde já Por todo o apoio Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau